Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei que força me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vai Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e a serra Voam pombas no meirão Fiz vinte anos no chão Na noite de Amsterdão Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vai Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Vim em passo de bala Um diploma na mala Deixei o meu amor para trás Faz tanto frio em Paris Sou já memória e raiz Ninguém sai Donde tem paz Quero ir para os braços da minha mãe Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vai Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Olá! O Jornal Almeir Inense desafiou-nos para fazermos aqui uma pequena comemoração do 25 de Abril Desafiaram-nos para fazer um concerto em direto Mas infelizmente é-nos impossível neste momento estarmos a fazer um concerto em direto Porque temos uma bebê em casa E temos de estar sempre a tomar conta dela alternadamente Porque estamos em isolamento Não temos ajuda, não é? E então decidimos gravar em separado Esta música Que apesar de não ser uma música de intervenção da época do 25 de Abril É uma música, para nós De intervenção dos tempos que correm Este Quero voltar para os braços da minha mãe Do Pedro Aborinhosa Muito obrigada ao Jornal Almeir Inense por este convite E por fazer também com que as pessoas se sintam menos sozinhas nas suas casas Podem também seguir-nos no nosso canal de Youtube Youtube.com.br Onde lançamos vídeos de 15 em 15 dias Às quintas-feiras E temos várias versões de músicas que vocês tão bem conhecem Passem por lá E deixem o vosso like e os vossos comentários Beijinhos e viva a liberdade!